Católico que fala mal do Papa, está no lugar errado. Graças a Deus, nessa comunidade, todos os dias rezamos pelo Papa Francisco e estamos em comunhão com o Papa Francisco. Nós não podemos ditar a vida do Papa Francisco. Nós temos que caminhar com ele, respeitá-lo. Se eu não concordo com ele, eu me calo. Não fico falando contra o Papa Francisco. E o Papa, neste momento, é Francisco. Ele é o Papa. O Papa que conduz a igreja, que é o nosso irmão, servidor, servo dos servos. Então, que nós rezemos pelo Papa Francisco. O respeitemos, que todos os dias nós rezemos por ele, para que ele, na idade que está, continue tendo força e coragem de defender os pobres, de defender o povo, de defender a Amazônia, de defender os indígenas, de defender os que mais sofrem.